Aqui em Camaragibe o trânsito já é complicado em dias normais né, e agora na véspera de São João o pessoal vendendo made, e o pessoal comprando made, aí fica assim, sempre tem os pedestres cruzando fora da faixa... sem falar daqueles carros ali né Leonson, estudei com o pessoal dessa loja aí Leonardo Olha o mercado público de Camaragibe A rua de lá tá mais movimentada aqui dentro eu acho Estar ali só para vocês verem a... a tuia de milho Eu acho que foi rápido demais Todo cuidado aqui E aí galera, já ultrapassamos os 123 inscritos, vocês são demais... Quando eu passei dos 100, dos 100, que eu olhei de novo já tinha 120 Aí... Estava até quase uma semana sem gravar, eu digo peraí não, tem que gravar né, gravar aqui o pessoal quer ver o motovlog em ação, não são imagens... E aí... Emerson, olha a tua moto aqui... O cara saiu num pulo arretado... O cara saiu num pulo arretado... O cara saiu num pulo arretado... Carro saiu num pulo arretado... Muito obrigado, a esta altura já estamos em Recife, uma poeirinha para ajeitar a maquiagem as mulheres chamam de foco compactos o cara ali com a XRE com a bolinha, diminui o vento incidindo sobre o capacete estamos passando na ponte sobre o rio Capibaila tem muitas histórias para contar vamos lá 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 ninguém para nesse semáforo? só eu vamos lá 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 Vamos lá. Obrigado por assistir.